Olá, meus amados! Salve Maria Santíssima e Valendo São José! Hoje é dia 9 de junho e a gente segue juntos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Senhor, agradeço a tua presença aqui. Peço que você deixe o seu like, porque o like ajuda o nosso canal a ser recomendado. E peço que você se inscreva se ainda não é inscrito no nosso canal. Hoje nós vamos ler e meditar a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versículos do 4 ao 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém! E a preocupar-se com fábulas e genealogias. Essas coisas, em vez de promoverem a obra de Deus, que se baseia na fé, só servem para ocasionar disputas. Essa recomendação só visa a estabelecer a caridade, nascida de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Apartando-se desta norma, alguns se entregam a discursos vãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente vê aqui, ó. São Paulo fala, para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes e a preocupar-se com fábulas e genealogias. Sabe quando as pessoas ficam ensinando coisas de ocultismo, de signo, coisas erradas que não fazem parte da doutrina da igreja? E acabam causando discussões, causando desentendimentos, né? Levando outras pessoas a crerem também nesse tipo de coisa. Nós não seguimos essas doutrinas. E nem nada que seja contra a fé católica. E é por isso que São Paulo está escrevendo isso nesta carta. Porque ele está falando para o Timóteo, né? Que tinham pessoas que estavam desviando-se dos valores do Evangelho. E ensinando outras coisas, outras doutrinas que não eram pertencentes àquilo que Jesus Cristo nos ensina. Hoje nós vemos isso acontecendo, mas muito, muito mesmo. Nós vemos que existem pessoas que querem desviar as outras da doutrina do Evangelho. Que querem misturar crendices e outras coisas com valores que o Evangelho não prega. E quando a gente vê, por exemplo, um católico falando, ah, meu signo é tal, eu acredito no horóscopo. Nós não deveríamos acreditar. Isso eu estou dando um exemplo, né? Mas tem outras coisas também. Por exemplo, o católico que vai no centro espírita, católico que vive a doutrina dos maçons, católico que acredita em gente que lê carta, lê tarô, joga busa, essas coisas, né? Então, tudo isso são contra as nossas doutrinas católicas. E nós deveríamos ter consciência disso. Saber que isso é pecado, né? Carregar superstições no coração, isso não é para nós. E vivermos realmente aquilo que o Santo Evangelho nos ensina. Porque só um é o nosso Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós não temos que confiar em outros deuses nem em outras crendices. Mas realmente viver aquilo que a Santa Igreja Católica nos ensina no Catecismo da Igreja Católica e na sua doutrina, que está aí sendo fiel a Jesus há dois mil anos. E que se Deus quiser, continuará por muitos e muitos anos também. E que nós continuemos sendo fiéis e perseverantes. Vamos terminar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, por estas palavras de São Paulo. Hoje Ele nos alerta que não devemos buscar outros deuses a não ser o Deus de nossos pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que é uno e trino com Jesus e com o Espírito Santo. Que nós vivamos as doutrinas da Igreja. Os valores que a Igreja Católica nos ensina. E que não nos desviemos destes valores. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.